nós vamos mostrar agora é a esperança da grande que são da família de grilo esperança são as famílias de desses animaizinhos também faz parte de inseto também é vamos mostrar ela é como que ela é bonita é uma esperança muito bonita ó o tamanho da esperança muito linda ela é verde e ela é verde assim parece uma folha verde por causa dos predador quando ela quando ela aposa ela fica aqui ó nessas folhas aqui ó quando ela fica nessas folhas aí o predador ela mistura no meio das folhas aí mistura no meio das folhas e o predador o predador não pega ela é ela é o que mais come ela assim é os predador que pega ela assim para comer para alimentar é é os gavião é teú cobra vários répteis que come essa esse tipo de esperança aí ó voou esperança muito bonita